A gente amarrando o que seria uma depressão pura antes da gente seguir para a depressão mista. Lembra das três caixas que o Vaigante ensinou para a gente? A energia, o humor e o pensamento. E a gente até dividiu o pensamento entre velocidade e a qualidade desse pensamento. Vamos entender, então, o que é depressão pura de maneira resumida. Na depressão pura, o humor está com seta para baixo. O pensamento, seta para baixo, tanto na velocidade quanto na qualidade do pensamento. E a energia, seta para baixo também. Então, aí você já entendeu o que seria um estado puro de humor. É quando todas as setas estão na mesma direção. No caso da depressão pura, tudo está para baixo. Tudo, o humor está para baixo. A energia está lentificada. O pensamento está lentificado. Obviamente, a qualidade do pensamento está enviesada, está direcionada para o negativo. Isso é uma depressão pura. Mas, agora, você deve estar se perguntando, Renato, e o que é essa tal de depressão mista que você chama de inferno na Terra ou que é a pior fase que a pessoa pode atravessar? A depressão mista, ela é diferente no seguinte sentido. Se é depressão, a primeira das três caixas está com a seta para baixo. O humor da pessoa está para baixo, porque é depressão. Se é depressão, o humor dessa pessoa coloca aí seta para baixo. Se você é uma pessoa que está estudando, que gosta de seguir nas minhas aulas aqui, toda quarta-feira, 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no canal do YouTube para uma dessas aulas que eu sempre dou semanalmente. Se você gosta de anotar, como eu sei que vários de vocês fazem, parabéns, que depois você vai ter um resumo inteiro sobre aí praticamente todos os assuntos importantes em saúde mental. Então, pega aí o caderno, se você é dos que anotam, e coloca isso. A depressão mista, o humor da pessoa está com a seta para baixo. E se está com a seta para baixo, por ser depressão, humor, como que está a energia dessa pessoa, a energia física dessa pessoa, que é a nossa segunda caixa? Aqui é que a coisa começa a mudar. Aqui é que a coisa começa a mudar. A energia na depressão mista, ao invés de ser uma seta para baixo, vai ser uma seta para cima. E aí você já pode começar a me perguntar, mas Renato, como assim seta para cima? Energia da pessoa, quando está deprimida, está para cima? Sim, na depressão mista, o que acontece é, a energia física dessa pessoa fica para cima, ao invés de para baixo, como você aprendeu na depressão pura. Então, vem comigo para você pegar bem isso aqui. Vou te explicar da maneira mais simples possível. Depressão pura, energia para baixo, humor para baixo, pensamento para baixo, todas as setas para baixo. Depressão mista, a coisa muda de figura. O humor está para baixo, é verdade. Depressão mista, porém, a energia está para cima. Aí você pode até estar pensando, e eu já estou imaginando aí, sua cabeça pensando. Não, mas se a energia da pessoa está para cima, isso é melhor do que a energia estar para baixo. É isso que você está imaginando aí ou não? Então, provavelmente é isso que você está pensando, né? É exatamente o contrário. Por quê? Pensa assim, energia para cima é bom a gente ter quando a gente está com pensamento positivo na cabeça, quando a gente está de bem com a vida, quando a gente está capaz de sentir interesse, ver a graça nas coisas. Porém, quando você está deprimido, é horrível estar com a energia para cima, por quê? Essa energia para cima, ao invés de virar uma coisa boa que você faz e se sente bem, começa a virar inquietação, agitação. Por quê? Porque o humor está para baixo, a pessoa está sentindo mal. Então, se eu subo a energia, ela começa a ficar inquieta, agitada, sem lugar, meio que desesperada. Então, olha isso que é extremamente interessante. Muitas pessoas sentem isso, mas não compreendem, ninguém disse para elas antes que isso é o que elas estão atravessando. Então, a pessoa está deprimida, você pergunta para ela, você está se sentindo bem? Não, estou me sentindo mal. Você está vendo graça nas coisas? Não, não estou vendo graça nem interesse nenhum. Posso estar me sentindo triste, desanimado. E, ao mesmo tempo, ela não consegue ficar parada. Ela não consegue ficar quieta no cantinho dela. Ela se sente inquieta, ela se sente agitada. É por isso que esse tipo de depressão costuma ser muito mais sofrido ainda do que a depressão pura. Porque agora, além de estar se sentindo mal, do humor estar para baixo, essa pessoa está se sentindo inquieta, agitada. É pior para ela. A sensação que ela tem é pior ainda. A sensação que essa pessoa está tendo é mais sofrida ainda do que a pessoa que está numa depressão pura. E, é claro, a depressão pura já é muito ruim. Já é muito sofrido. Porém, a depressão mista pensa que é com requinte de crueldade, por assim dizer, para aquela pessoa que está sofrendo isso. Agora, ela se sente mal, mas está inquieta, agitada e até desesperada. E aqui a gente tem um problema. Porque muitas pessoas, quando estão sentindo essa depressão mista, como elas ainda não tiveram a oportunidade de fazer o que você está fazendo, assistir nessa aula, comigo te explicando exatamente de forma descomplicada o que é uma depressão mista, Elas vão chegar em seus médicos, ou no seu psicólogo, ou no seu médico, e vai falar o que? Eu estou me sentindo agitada. Eu estou me sentindo ansiosa. Essa é a palavra que as pessoas vão usar ao descrever essa depressão mista. Eu estou ansioso. Eu estou ansiosa. Só que isso não é ansiedade verdadeira. Isso é uma agitação, uma inquietação física, característica da depressão mista. Ansiedade de verdade é uma outra coisa que nós vamos aprender em uma das nossas aulas que acontecem toda quarta-feira, 8 horas da noite. Ansiedade é uma antecipação negativa do futuro que a gente vai aprender em uma aula específica para isso. Mas, por enquanto, compreenda isso. Muitas vezes, quando as pessoas que estão deprimidas falam que estão ansiosas, é muito importante que o psicólogo, que o médico, ou que você mesmo se pergunte o que é que você está sentindo, que você está dando o nome de ansiedade. Porque, muitas vezes, a pessoa fala ansiedade querendo dizer uma coisa. Só que o que a outra pessoa compreende é outra coisa totalmente diferente quando ela ouve a palavra ansiedade. É um problema da comunicação humana. Nós, como seres humanos, às vezes a gente diz uma palavra e a gente acha que todo mundo está pensando na mesma coisa. E, na verdade, não é. Eu falo uma palavra que significa algo para mim e para você significa algo totalmente diferente. A ansiedade é uma dessas palavras onde, muitas vezes, as pessoas que estão em depressão mista, humor para baixo, energia para cima, sentem inquietas, agitadas e dão o nome disso de ansiedade. Porque elas não estudaram como você está tendo a oportunidade de estudar aqui comigo. Então, eu quero, inclusive, te fazer um convite agora. Pega essa live que você está assistindo, pega essa aula que você está vendo agora e encaminha para alguém que pode ajudar. Não te custa absolutamente nada e você vai estar fazendo um bem. Você vai estar ajudando outra pessoa ao ajudar a espalhar essa informação. Isso é algo importantíssimo que muitas pessoas sofrem com isso. mas não tiveram a oportunidade de ouvir alguém descrevendo, ensinando que, na verdade, o que eles estão sentindo não é ansiedade, é depressão mista. E isso muda completamente a abordagem do tratamento que elas vão passar para que fiquem melhor. Então, pega essa aula, compartilha com aquelas pessoas que você ama, compartilha com quem você acha que pode ajudar. Não te custa nada e pode ajudar a ter um impacto poste muito grande na vida de outras pessoas. Até a todos.